Oi, que bom que você abriu esse vídeo. Eu quero te contar como eu tenho vivido nesses dias tão difíceis e o que eu tenho feito que tem me ajudado muito. Olha, eu confesso que diante de todas essas notícias, a dúvida, medo, insegurança, incerteza, ansiedade, quiseram tomar conta de mim. Daí eu até tentei fazer algumas coisas para me distrair, mas não deu certo. O que eu precisei foi aquietar a minha alma, lembrar a minha alma de algumas coisas, como por exemplo, daquilo que está em Salmos 94,19. Quando a minha mente está cheia de dúvidas e preocupações, tu me consolas e enches meu ser de alegria. Também em Salmos 34,4. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. E em Pedro 5,7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E em Filipenses 4,6,7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E daí eu comecei a refletir que a ansiedade te faz sofrer por coisas que às vezes nem nunca vão acontecer. E que mesmo em meio à guerra, mesmo em meio ao caos e a notícias ruins, Ele te dá paz. Isso me dá uma vontade enorme de poder viver, de ser alegre, feliz, independente do que estiver acontecendo, sabendo que Ele está cuidando de mim. E aí eu quero fazer todos os dias, viver um dia de cada vez e fazer o melhor, viver o melhor de cada dia. Por isso, cuide da sua alma, blinde os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração. Experimente a paz de Deus e conheça o Deus da paz. E uma coisa que eu também tenho feito muito, que me ajuda demais, é cantar. Todo dia eu fico cantando. E uma música que eu tenho cantado muito, diz assim... Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim... E o meu desejo é que você possa experimentar, viver isso também. E agora eu quero fazer uma oração por você. Jesus, muito obrigado pela vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Eu não sei como ela está, se ela está tranquila, ou se ela está com medo, ansiedade, mas eu sei que o Senhor está aí com ela agora, que ela não está sozinha e que o Senhor pode dar tudo o que ela precisa. O Senhor veio para nos dar vida em abundância. E que essa pessoa, apesar de tudo, possa ficar bem, porque o Senhor está cuidando dela. Em nome de Jesus, amém.